Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o Proxmox e de fato como instalar passo a passo o PnetLab dentro do Proxmox. Então fica até o final para você compreender o conceito e também colocar a mão na massa fazendo aí as suas práticas. Vem comigo! Primeiro precisamos compreender a vantagem, o benefício de utilizar o Proxmox. De cara é porque ele é gratuito. Eu posso, além disso, aproveitar o hardware que eu tenho de uma forma melhor. Então eu tenho um computador, eu comprei lá um Core i7 e tal, e aí eu coloquei ele em memória, enfim, HD. E se eu fosse instalar o Windows nele, por exemplo, eu ficaria mais restrito. Aí eu teria que usar máquinas virtuais dentro do Windows. Mas eu considero uma melhor prática do que fazer no Windows é usar o Proxmox como sistema base. Porque aí dentro do Proxmox eu consigo colocar vários sistemas e alternar o uso entre eles ou deixar vários sistemas rodando ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu tenho um Ubuntu com o Apache. Então se em algum momento eu precisar utilizar, eu posso inicializar esse container. Que nesse caso, esse Ubuntu não é uma máquina virtual. Fica mais leve quando eu utilizo um Ubuntu em container, porque ele vai aproveitar o kernel do Proxmox. Então ele não vai reservar a memória para a máquina virtual, que no caso aqui é o container. Ele não vai reservar ali processador baseado no sistema dentro da máquina virtual. Ele vai usar o kernel, vamos dizer assim, a parte do sistema operacional do Proxmox e startar, inicializar o serviço Ubuntu ou Apache dentro do container para mim. Além disso, eu tenho aqui também, eu tenho o WaveNG. O WaveNG é uma excelente ferramenta para você fazer laboratórios, só que de fato aqui nessa aula a gente vai mostrar como é que você instala o PnetLab. É um processo, digamos, bem parecido, para não dizer que é igual ao instalar o WaveNG. Então no nosso caso vai ser o PnetLab. Léo, por que você está fazendo vídeo do PnetLab? Foi a galera que pediu para mim. E você pode também dar dicas de próximos vídeos, colocando aqui nos comentários. Então vai aqui nos comentários e coloca, poxa, gostaria que você gravasse um vídeo de tal tema. Diga aí o tema, pode ter certeza que pode ser o próximo vídeo, o tema que você indicou. Beleza? Bom, vamos direto então ao nosso assunto, no nosso passo a passo. O primeiro passo aqui vai ser entrar no site do PnetLab e fazer o download. Então eu vou abrir aqui o site para você visualizar esses comandos, esses passo a passo, vou colocar aqui na descrição da aula. Beleza? Então eu venho aqui, pnetlab.com, ok? Dentro dessa página em downloads, descer na barra de rolagem, eu consigo encontrar aqui o link para download, né? Eita, cadê, rapaz, que eu não encontrei? Cadê, cadê? Está lá para cima, né? Eu passei e nem vi, você está aí me avisando, Léo, seu doido. Está logo acima aí, meu bom. Aqui, ó. Rapaz, você me avisando aí. Então olha só, está aqui, ó. Link download PnetLab 4.2.10 no Google Drive. E esses abaixo são links de backup, porque caso o primeiro link pare de funcionar, você pode usar o segundo link, né? Mas eu cliquei no primeiro, Léo, e funcionou. Show de bola. Então você não precisa fazer o download dos outros dois links aqui, ok? Tamo junto? Eu já fiz o download antes para agilizar aqui o nosso processo do vídeo, tá? Feito o download, então, próximo passo é você usar o WinSCP, tá? O WinSCP é um software gratuito em que você instala aí no seu computador e com ele você consegue facilmente fazer a conexão do seu computador físico aí no qual você está assistindo essa aula agora juntamente com o seu Proxmox. Essa conexão vai possibilitar você fazer o envio do arquivo para dentro do Proxmox. No meu caso aqui, eu já fiz esse processo. Então tá aqui, ó, pnet underline 4.2.10.ova Por que eu fiz anteriormente esse arrastar, esse mover ali para dentro? É como se fosse isso aqui, ó. Clico, seguro, arrasto. É uma possibilidade. É o botão direito, upload. Eu já fiz isso antes porque o arquivo, por ser de 2GB, ia demorar um tempo porque esse meu servidor de Proxmox não está exatamente onde eu estou agora. Ele fica na internet, beleza? Ou seja, ia levar um tempo grande para enviar 2GB lá para o meu servidor. Ah, daria para me dar um WGET, né? Para os usuários aí avançados. E aí fazer o download direto? Sim, dependendo do link que eu tenho lá da internet que não exige nenhum outro processo ali, é possível fazer também, beleza? Usando aí o WGET. Mas, no nosso caso ali, eu fiz usando o INSCP. Bom, próximo passo nosso, então, olha só. É acessar o roteador, o Proxmox, tá? Então, próximo passo, passo 3 aqui, ó. É o seguinte, passo 3. Executar o comando abaixo. Ele vai gerar uma imagem VMDK, OVF e NF. Esse comando aqui eu preciso executar dentro da pasta. Então, eu vou usar o PUT ou PUTY, como queira pronunciar. Vou dar uma limpada na tela aqui, ó. Para você visualizar legal. Aí aqui eu posso colocar agora, obviamente, o IP do meu servidor Proxmox e a porta do meu Proxmox. Eu já tenho um salvo aqui embaixo, ó. Proxmox.ssh. Então, eu vou dar dois cliques, PUFF. Aí ele já vai abrir aqui pedindo para mim o login. Antes de digitar o login, vou aumentar a fonte para que você consiga visualizar os comandos e o que eu fizer nitidamente aí, sem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui o usuário root, minúsculo. Vou digitar a senha do meu servidor Proxmox e agora sim, estou dentro do meu Proxmox. PWD, estou vendo que estou dentro da pasta root. No meu caso, usando o INSCP, eu enviei o arquivo para dentro da pasta home, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? CD barra home. Pronto. Se eu der um ls menos la, eu consigo ver agora o arquivo que eu enviei para dentro do meu Proxmox, utilizando o INSCP. Está aqui, ó. Pnet underline 4, 2, 10, ponto OVA. Show de bola. Então, o que eu preciso fazer agora? Executar o comando. Esse comando aqui, ó. Ok? Putar. Botão direito, ó. Puff. Joguei. Então, ele acabou descompactando aí para mim e mostrando o OVF, MF e o VMDK. Primeiro passo realizado com sucesso. Se eu fizer um LS menos LA novamente, eu consigo ver, ó. Antes, eu tinha só o OVA. E agora, além de estar o OVA que eu realmente tinha anteriormente, ele descompactou e tem o OVF, o MF e o VMDK, que é a imagem. Beleza. Ctrl L para a tela ficar limpa aí para você. Para a gente agora ver o nosso próximo passo. Passo 4. Então, ao executar o comando abaixo, né, se já existiu uma máquina virtual com o ID que eu vou utilizar, ele vai dar um erro. Como assim? Qual o ID? Eu não estou entendendo. Vou te explicar. Cada servidor ou cada container aqui no Proxmox, ele tem esse número, ó. É um ID, uma identificação. Então, veja que eu não tenho o ID 110, não tenho o ID 109. Então, eu posso usar esses IDs que não tem nesse momento. Então, no meu comando aqui, ó. QM, espaço, import OVF 110, ou seja, 110, tá? É o ID da máquina virtual que será criada aqui à nossa esquerda. Então, eu vou dar um Enter. Iniciou aí o processo, tá? Ele criou aqui o ID 110, ó. 110 com o cadeadinho ali do lado. Isso porque ele ainda está fazendo a transferência aí. Beleza? Ao concluir, nós temos ainda mais alguns passos importantes. Então, com esse comando, foi que ele criou a máquina virtual ali dentro do Proxmox. Na verdade, ele importou. Beleza? Bom, qual vai ser o nosso próximo passo assim que ele concluir? Próximo passo nosso vai ser colocar uma placa de rede. Por quê? Se o cara achou o seguinte, ah, já deu certo, então já sei. Vai dar certo aqui pra mim. Quando você inicializar a máquina sem adicionar a placa de rede, ele fica numa tela amarela, travada. Não inicia, não inicializa. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, 110, PNET 424. Primeira coisa que eu vou fazer no menu hardware é adicionar a placa de rede. Então, eu venho aqui, Network Device. Vou desmarcar a opção Firewall. Eu não quero que ele utilize o Firewall do Proxmox, ok? Isso porque eu tenho um roteador à frente, um Firewall à frente. Então, eu não vou me preocupar com o Firewall do Proxmox aqui. E vou clicar em adicionar. Pronto, adicionei a placa de rede, tá? Bom, então vimos aí como adicionar a placa de rede no Proxmox. É bem simples. Agora, eu quero ver, Léo, antes de iniciar, inicializar o servidor, como aumentar a memória. Quanto de memória está definido aqui? 8 GB. Pode ser que você precise reduzir a memória, porque você talvez não tenha tanta memória disponível no seu Proxmox, ou que você queira aumentar. Como é que eu vejo quanto de memória eu tenho no meu servidor Proxmox? Aqui em PVE, em Sumário, ele vai trazer para mim, olha só, quanta de CPU eu tenho, quanto de memória eu tenho. Nessa máquina eu estou com 62 GB de memória. Está usando apenas 4%. Bom, como eu tenho 62 GB de memória, eu vou chegar aqui agora, eu vou editar, e eu quero colocar aqui o 32,000. Obviamente não é 32 GB, né? Porque é 1024 vezes 32, mas ficou 31.25, para mim está excelente. Quero aumentar o número de cores do processador. Então eu venho em Edit, e aí eu aumento também quantos cores eu quero colocar, lembrando sempre do que você tem. Aí vem aqui um outro ponto. Como é que eu faço para que esse servidor inicie automaticamente quando o servidor ligar? Isso porque pode ser que o seu PNetLab, você quer ele sempre ligado, sempre disponível. Então caso o servidor venha físico desligar, ao ligar o servidor físico, você quer que inicie automaticamente o seu servidor de PNetLab. Então, a gente também tem aqui, dentro de options, algumas coisas que podemos mudar. Como por exemplo o nome. Posso vir aqui e colocar que na verdade é o 4.2.10. Ok, é a versão do meu PNetLab. E aqui está a opção, Start at boot. Então, dois cliques, habilita essa opção, ok. Significa que toda vez que o meu servidor físico ligar, vai iniciar o meu PNetLab. Beleza? Bom, agora a gente bora lá ver o resultado, dar um Start imediatamente no nosso servidor. Apertei aqui o botão Start, e aí em console, eu consigo ver qual IP o meu servidor PNetLab vai adquirir. Mais um minutinho aqui. Aproveita para dar aquele like maroto, se você gostou aqui do conteúdo. Sugira aqui outros temas, nos comentários. Qual outros temas você quer que eu traga para vocês? Então, olha lá. Pegou o IP 172.16.22.71. Eu não sei se eu tenho acesso aqui direto, porque realmente eu não lembro, mas eu acho que sim. 7.1. 1.7.2.16.22.71. Abriu o PNetLab, e ele pergunta, você quer usar no modo online ou no modo offline? Eu, Léo, prefiro o modo offline. O que seria o modo offline? Eu vou criar os usuários aqui dentro, vou fazer tudo no meu servidor, independente lá dos servidores da PNetLab. Ok? Aí eu clico no modo offline, e ele já diz que eu vou usar o login aqui. Então é admin, PNet é a senha. E aí eu coloco aqui BE, que é esses caracteres capture, e clico em fazer login. Pronto. Estou dentro do meu PNetLab, que nada mais é do que uma máquina virtualizada, virtual aqui dentro do meu Proxmox. Espero que você tenha gostado do vídeo. Coloca aqui nas descrições, nos comentários, dicas para próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo aqui semana que vem. Vem comigo, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.